Olá pessoal, tudo bom? Eu sou a Graça do canal Arte aos Quatro Ventos e hoje eu estou me dirigindo, né, preparei esse vídeo, me dirigindo às pessoas que não sabem fazer crochê e que tem muita vontade de aprender, né? Não sabe destrinchar, né, aonde que eu começo, por onde eu vou, o que que eu posso fazer pra melhorar o meu crochê e sair, né, de tantas informações que a gente recebe e não sabe o início, né, como que eu vou começar a fazer crochê. Então eu tive essa ideia, eu andei pesquisando, perguntando pra algumas pessoas, olhando alguns comentários, né, de pessoas, nossa, eu sou iniciante, isso aqui eu achei difícil, né, Então eu percebi que ainda existem pessoas que procuram canal que estão realmente muito no início, então eu vou me dirigir exatamente a você, tá? Então qual que é a minha ideia? A minha ideia é fazer oito aulas ao vivo, toda quinta-feira às quatro horas da tarde, tá? Quinta-feira às quatro horas da tarde. Das quatro às cinco e meia, nós vamos ficar ao vivo falando e executando o crochê, tá bom? Eu vou explicar direitinho o começo, como fazer, como iniciar, como dar o primeiro ponto, mas eu quero fazer isso com a mão na massa, não quero ficar só falando. Eu quero que vocês tenham a possibilidade de me ver fazendo o crochê bem devagar, pra vocês verem, e como é um crochê iniciante, uma coisa que eu vou fazer bem devagar, eu provavelmente vou conseguir já respondendo as dúvidas, né, uma a uma, ou pelo menos na medida do possível, já responder na hora. O que ficar, eu vou responder depois, né, nos comentários, pra gente poder ajudar vocês, pra que eu possa realmente ajudar vocês a dar um início, assim, mas um início que saia um conteúdo legal. Então o que eu vou pedir pra vocês? Eu gostaria que vocês arrumassem pra aula que vem, quinta-feira, quatro horas da tarde. Eu não tô com o calendário aqui, não sei dizer o dia, mas na chamadinha eu vou colocar a data que vai começar. Então são oito aulas. Eu gostaria que vocês arrumassem um pedaço de pano, tá, qualquer pedaço de pano, gente, de uns vinte centímetros no máximo. Por quê? Porque eu quero chegar no final da carreira com vocês. Então um pedacinho de pano pequeno, pra eu ensinar o começo e ensinar o fim, tá? Então não mais que vinte pra gente fazer junto o caseado. E aí vocês vão colocando as dúvidas, porque nós vamos treinar o quê? Nós vamos treinar o básico, é a correntinha, mas eu já quero fazer com ela em um trabalho pra vocês já saírem com a primeira amostra de vocês. Então eu vou montando as aulas numa sequência lógica, pra vocês poderem já, muito em breve, estar fazendo os panos de prato de vocês, ok? Depois eu vou montar um grupo, provavelmente no Facebook, só pra quem estiver acompanhando o curso, pra nós podermos interagir, tá bom? A linha, vocês podem trabalhar com o que vocês tiverem em casa, ou o que alguma amiga tiver que possa emprestar pra vocês, mas eu gostaria de começar com linhas finas, gente. Porque aí eu consigo fazer o pano de prato com vocês, que é, na verdade, a ideia que eu tenho antes de fazer trabalhos soltos, né? Então vocês podem procurar a Clea Camilo Anemil, tá? Que é uma linha fácil de encontrar, não precisa comprar esse novelão não, gente, pode ser esses novelinhos pequenos, tá? Não precisa gastar muito dinheiro com isso não. Tem essa daqui também, que é a Brisa, também muito boa pra trabalhar, são linhas finas, tá? Vocês escolhem as linhas que vocês tiverem em casa, ou puderem adquirir. A agulha, tem as de alumínio, tem as de cabo de madeira, tem as de cabo redondo, vocês também vão trazer o que vocês conseguirem pra aula ao vivo. Se for a Clea, tá vendo? A Clea 1,25, que é uma linha fina, nós vamos trabalhar com a linha fina. Ou se quiser uma linha um pouquinho mais grossa, que é a Clea 5, ou a Brisa, vocês podem trabalhar com a de 1,5, ok? Logo abaixo do vídeo vai ter uma descrição, eu vou colocar lá os materiais que eu preciso que vocês tragam, né? Pra poder assistir a aula e fazer junto comigo, ou pra vocês assistirem e depois executarem o trabalho, ok? Então assim, nós ficamos combinados de estarmos juntos quinta-feira, da semana que vem, às 16 horas. Eu vou ficar com vocês até às 5 e meia. E você que já é inscrito no meu canal, que já sabe fazer crochê, já tá fazendo lindos trabalhos, me ajude a divulgar. Vamos atingir bastante pessoas que precisam aprender o crochê do zero, aquele zero, zero mesmo. E nós vamos ter muita gente que vai acompanhar o nosso ritmo em breve. Tá bom? Então pessoal, aguardo vocês na próxima quinta, às 16 horas. Até lá! Tchau, tchau!